Fala galera, esse vídeo vai ser bem rápido e sucinto pra comentar rapidamente a respeito do amistoso entre Brasil e Colômbia O jogo acontece às 22 horas, horário de Brasília, tá? Pra quem não sabia o horário, agora já tá sabendo O jogo vai rolar lá em Miami E esse é o primeiro jogo do Brasil depois da eliminação da Copa do Mundo de 2014 que rolou aqui no Brasil, tá? E pra quem tem a memória fraca aí, vale relembrar que o Brasil jogou contra a Colômbia na Copa do Mundo Aqui em casa, no nosso país, e ganhou de 2x1 nas quartas de final E avançou para a semifinal aí E como todos sabem, acabou sendo goleado pela Alemanha E na sequência foi eliminado pela Holanda aí na disputa do terceiro lugar Tá, jóia? Então, Brasil e Colômbia, 22 horas, dia 5 de setembro de 2014, tá? Horário de Brasília Então é isso, aproveite, deixe seus comentários, palpites a respeito desse jogo O que você acha que vai rolar? Se a volta do técnico do Ungar e alguns jogadores novos vai dar um fôlego novo, um gás novo pra seleção E claro, não deixe de curtir o vídeo aí e assinar o nosso canal Abraço pessoal e até a próxima